No gênero do terror, o que mais se tem são clássicos, que são aqueles filmes que são eternizados. E alguns desses filmes, inclusive, são baseados em livros que também são memoráveis, até mesmo com o Psicose, que é baseado no livro do Robert Bloch. Mas muitas vezes, depois que o filme tem um grande sucesso, é feita uma novelização, que é um filme baseado no roteiro, às vezes com histórias a mais, às vezes com uma história muito parecida, ou até mesmo uma cópia do roteiro. O que eu vou trazer para vocês hoje são filmes que foram novelizados, ou seja, foram convertidos em livros, mas nunca chegado no Brasil. E eu vou trazer como uma espécie de apelo para que eles venham, seja pela Dark Side ou qualquer outra editora que esteja interessada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre diversos livros que não vieram aqui para o Brasil, e que foram baseados em filmes muito famosos, que eu, pelo menos, fiquei de cara quando eu vi esses títulos, e não entendi o porquê eles não chegaram até aqui. O livro que eu vou trazer para vocês hoje é de um filme muito conhecido, que é A Bolha Assassina, que teve seu remake em 88, o roteiro original lá nos anos 50, e aqui a gente tem a história de uma bolha alienígena que cai junto com um meteoro, um cometa ou algo assim, e começa a crescer cada vez mais, se alimentando de quase toda a cidade, de tudo que é vivo. Esse parasita muito assombroso cresce à medida que ele se alimenta, sendo no final do filme uma bolha gigantesca, que eu lembro muito bem, que me assustou demais. Esse filme teve a sua novelização no ano de 1988, pelo David Bishop. Vou deixar a capa aí para vocês. Já imagino como seria uma arte em capa dura, com toda certeza seria uma coisa muito genial. Outro livro e filme muito famoso é O Poltergeist, filme esse que me assombrava quando eu era criança, e que também teve a sua novelização, escrita pelo James K. em 1982. Essa história que eu acredito que todo mundo já conhece, é de uma família que se muda para uma casa, e que começa a presenciar alguns eventos paranormais, alguns desses inclusive envolvendo a televisão e a estática. Eu lembro pelo menos que me assustou muito, queria saber como eu me sentiria lendo essa história, e se realmente ela teria o mesmo efeito. Infelizmente não tem nenhuma edição no Brasil, mas o filme tem e é muito cultuado, principalmente para quem gosta de um terror cult. O outro filme que é muito memorável, com toda certeza, é O Homem de Palha, que teve muita referência no Bensomar, e em diversos outros livros que eu já trouxe, inclusive nos últimos dias no canal, como a Possuídas pelo Diabo do Thomas Ryan. Aqui a gente vai ter toda a ideia de um culto satânico, um culto envolvendo o Homem de Palha, envolvendo o milho mais uma vez. Ele também foi novelizado com uma capa belíssima, que eu vou deixar para vocês, escrito pelo Anthony Schaffer em 1979. Agora vocês vão ficar extremamente chocados, assim como eu fiquei, porque o Sexta-feira 13 teve não só um, mas diversos livros lançados lá fora, com capas muito bonitas, e são todas novelizações. Diversos anos elas foram trazidas pelo mercado, mas a maioria delas foi escrita pelo Simon Hawk, e um desses, inclusive, foi escrito em 1987. Esses livros contam a história do filme do Sexta-feira 13, e contam um pouquinho a mais, então tem algumas histórias além que a gente nunca ouviu falar, e talvez nunca vá ouvir, infelizmente, porque não vem para cá, não sei porquê, não faz o menor sentido. E voltando ao clássico sobrenatural, John Carpenter fez diversos filmes muito famosos, e dois deles estarão aqui com novelizações, Um deles é A Bruma Assassina, de 1980. Esse filme conta a história de seres que aparecem pela bruma, que é uma gigantesca de uma névoa, que ninguém consegue ver nada, igual ao nevoeiro do Stephen King, só que aqui com uma história bem diferenciada. Esse livro foi novelizado também pelo Dennis Atkinson, que inclusive novelizou diversas outras obras, e pelo menos parece ser muito interessante para mim, por mais que eu não tenha achado a capa tão legal assim, mas com toda certeza é uma história que eu gostaria de ter a chance de ler. Falando agora sobre outro clássico do cinema, que na verdade não foi uma novelização, foi um livro que foi escrito, e a partir dele foi baseado o roteiro, que é o chamado Ring, da Koji Suzuki. Aqui a gente vai ver toda a história do Samara Morgan, que é aquela garota do poço que sai de dentro da televisão, só que claro com muitas diferenças, muitas coisas novas que a gente nunca vai ter a chance de saber, ou pelo menos se tiver a chance não tão cedo, porque infelizmente ele também não tem a tradição aqui para o Brasil. Fiquei muito curioso porque o livro também é uma trilogia, assim como os filmes, então tem diversas histórias que vão ser contadas por aí, e pelo que eu vi não tem nada a ver tanto com a adaptação americana, quanto com a obra original, supostamente, que veio lá da Coreia, ou do Japão, em algum lugar assim. Um filme que ele não é tão cultuado assim, que é o Gritos Mortais, de 1977, mas tem a sua parcela de fãs, fala um pouquinho sobre lobisomem, sobre essa coisa um pouco mais clássica do terror, teve também a sua novelização, vou deixar o nome do autor aí embaixo, que eu não coloquei nas minhas anotações, mas eu fiquei curioso, a capa é muito bonita, que é a mesma capa do filme, inclusive. Agora eu vou falar de um filme que talvez vocês não conheçam, é um filme clássico do terror, clássico do trash, dos filmes B, que é A Noite das Brincadeiras Mortais. Essa capa, muito bonita, conta uma história de uma espécie de slasher, de um grupo de amigos, que se juntam no dia da mentira, que é uma noite onde eles começam a passar trote um para o outro, pelo que eu entendi, e aí durante a noite eles começam a aparecer assassinados, com pequenos objetos, que indicam que esses assassinatos tem a ver com as coisas que eles fizeram no passado. Vou deixar a fotinho do livro, a fotinho do filme, e o nome do autor desse livro, e parece ser muito interessante, gostaria de ler, é difícil achar gênero e slasher na literatura, por isso eu fiquei tão curioso. Outro livro que é bem famoso, todo mundo já viu, eu garanto que muitas pessoas gostam muito, eu sou extremamente fã, é A Hora do Pesadelo, que teve a sua novelização lá nos anos 80, que promete pela capa contar a história do filme 1, 2, 3, e também falar um pouquinho de uma história extra, muito assustadora, que eu fiquei muito curioso. Eu, inclusive, já li o livro Never Sleep Again, que é um livro da Dark Side Books, que fala sobre o making of dos primeiros filmes, fala sobre a visão do diretor, a visão das pessoas que participaram desse projeto, dos atores, e ele é muito interessante, só que eu confesso que eu gostaria muito mais de ter lido uma novelização, que eu gosto mais da ideia do romance, e de como eu me sentiria lendo uma história do Fred Kruger. Será que ele conseguiria me assustar na literatura também? Será que eu ia ficar com medo de que suas garras saíssem pelas páginas? Realmente eu fiquei muito curioso, garanto que deve ser um ótimo livro, e nem que ele fosse um livro ruim, a capa pelo menos seria fantástica, que é impossível não fazer uma arte bonita, com uma obra baseada na Hora do Pesadelo. Agora é um filme muito antigo, que eu não sei se você vai se lembrar, ou se você assistiu, é a Warlock de 1989, que teve a sua novelização pelo Ray Garton. Esse filme conta a história de um anjo caído, parecido com o Lucifer, que vem à Terra para fazer diversas maldades, e perpetuar uma maldição, que vai finalizar num embate entre o bem e o mal. Eu lembro que eu gostei muito, quando eu vi esse filme, não lembro muito bem do que se trata, talvez até eu reveja ele, para trazer uma crítica para cá, e para refrescar a minha memória, mas eu gostaria muito de ver, pelo menos pela capa, essa capa do filme é incrível, e seria incrível tê-la na minha estante, dessa forma, exatamente com essa capa, com carinha de livro antigo. E além dessas novelizações, tem diversas outras, que eu não trouxe aqui, tem novelização do Scanner, também do Videodrome, não falei sobre elas, pelo fato de que elas pareciam ser, também, um making of, assim como Never Sleep Again, mas que também são muito interessantes, que infelizmente, não estão no mercado, e esse vídeo vem com a ideia, de fazer um apelo, se você gosta de filmes de terror, desses oitentistas, livros que são clássicos, então vamos lá, pedir para as editoras, trazerem essas novelizações, para o mercado, ao invés de ficar perdendo tempo, e as pessoas que fazem, os financiamentos coletivos, essas editoras pequenas, ao invés de ficar trazendo, sei lá, contos irlandeses, não sei de quem, ou contos esquecidos, de um autor esquecido, vitoriano, que ninguém se importa, seria muito mais inteligente, muito mais mercadológico, trazer essas novelizações, que eu não sei, se o direito autoral está muito caro, afinal, são pequenos autores, e que com toda certeza, teriam um grande público, que só pelo título se vende, então dessa forma, finaliza esse vídeo aqui, caso você tenha outra novelização, que você viu por aí, conta aí embaixo, nos comentários, caso você também gostou, da ideia de trazer essa novelização, escreva aí embaixo, qual é a sua opinião, que com toda certeza, a gente vai bater um bom papo, principalmente sobre filme, livro antigo, que é algo que eu sempre gosto, de conversar. E aíE ook o seguinte, que é um des Warrior, orfeito autoral, que é uma jornada, que é umaκεproducida antigo, que é um des problèmes, que é uma